Quem tem saudades da noite Saudade é um fruto que não sei o sabor Um bom sopro de tudo, de ausência e de dor Saudade, saudade, saudade quem não tem Tenho eu saudades tuas, de ti amor mais ninguém Saudades da lua, do dia e do mar A saudade tua, de não te ouvir chegar Saudades da saudade, dessa paixão Saudades da tua agência e do navio que passou Saudades, saudades, saudades quem não tem Tenho eu saudades tuas, de ti amor mais ninguém A saudade, saudade quem não tem Saudades da tua agência e do navio que passou Saudades, saudades, saudades quem não tem Quem não tem Tenho eu Saudades tuas De ti amor Mais ninguém Tenho eu Micaela no violino, Ana na voz e na viola.